E olha, a equipe da RIC TV flagrou um crime em Londrina. Você vai ver agora a imagem de uma situação que a gente fez questão de mostrar aqui para mostrar que os crimes que a gente está falando o tempo todo aqui em Maringá também acontecem em outras cidades, de forma muito semelhante. A Bruna Belo conta os detalhes para a gente, Bruna. O flagrante foi feito pelo cinegrafista Rodrigo Marques, da RIC TV Record TV. Repare que o ladrão chega em uma bicicleta. Ele para na frente da loja e começa a forçar a porta. O homem aproveita a calmaria da noite para agir. Ele só se dá por satisfeito quando a porta é arrombada. Calmamente, o criminoso entra no estabelecimento e sai logo depois, levando um aparelho de TV. Ele monta na bicicleta e foge com a televisão furtada. O proprietário da loja, que fica na Avenida Tiradentes, foi avisado pelo alerta do alarme disparado. A equipe de vigilância também avisou a polícia militar. Pela uma e meia da manhã, meu telefone tocou, o pessoal do alarme me ligaram. Dizeram que teve um furto aqui na loja. Aí, automaticamente, a gente veio correndo para cá, aí meu irmão. E chegando aqui, já estava todo o pessoal do alarme. Logo em seguida, chegou a polícia militar no local. A televisão que o homem sai carregando foi encontrada a poucos metros do comércio, na região oeste de Londrina. O pessoal do cinegrafista da TV estavam ali no Hotel Tomazes tomando café. Gravaram toda a ação deles, né? Dele, na verdade, que era um só. Aí, automaticamente, eles pegaram, saíram atrás deles com o carro. E o ladrão praticamente deixou a televisão solta. Então, foi praticamente só a televisão de prejuízo, né? Entre aspas, que a gente conseguiu recuperar. Onde que a televisão estava que vocês encontram? Estava na rua de cima. Chegamos aqui, na verdade, a gente chegou aqui e a televisão já estava aqui, né? Os caras do alarme falaram que tinham recuperado, mas estava na rua de cima ali. Acho que ele me assustou, né? E deixou a televisão logo na rua de cima ali. Depois de recuperada, a televisão já está até no lugar dela. Os outros itens de valor que ficam aqui na recepção não foram furtados. No final das contas, de prejuízo financeiro, o que ficou foi este. A fechadura, que ainda está danificada. Esta foi a primeira vez que a empresa acabou alvo da bandidagem. Mesmo com a ação rápida por parte da polícia, o homem filmado cometendo o crime conseguiu fugir. Dá um rancor, né? Dá um remorso, tal. A gente trabalha tanto, né? E ver a pessoa em segundos levar as coisas da gente é doído, né? É doloroso, na verdade, né? Mas em meio ao medo, o empresário ainda considera que o flagrante evitou que o prejuízo fosse maior. Pela ação dele também, que foi ele que ligou para a polícia, o alarme tocou, me ligaram. Vieram rápido também, ele também ligou para a polícia, o Rodrigo. Fez a imagem e foram atrás também do ladrão. E no susto, ele acabou deixando a televisão. Então a gente recuperou também, graças a Deus. Ô Edival, o Edival Santos, está respondido a sua pergunta ali do YouTube? Ô rapaz, será que o cara não chamou a polícia? Você ficou só gravando? Chamou o próprio proprietário, confirmou aí, viu? Você quis se precipitar e dizer que o nosso cinegrafista ficou filmando e não chamou a polícia, né? Não, chamou sim a polícia e a polícia tentou pegar o ladrão que abandonou a TV. Está aí o recado dado pelo próprio proprietário. Seguinte! E aí E aí Tchau.